Música 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 Dinossauro, dinossauro. Que beleza. Maravilha. Que beleza. Maravilha. 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 O chifre dele. Vamos lá, mais isso. O chifre dele. Vamos a dançar um pouco mais tarde. As árvores. As árvores. Mais um presentinho. Bem de certeza. Maravilha, olha só. Que beleza. Um gigantesco dinossauro. Um gigantesco dinossauro. Oh, olha só. Que beleza. Um gigantesco dinossauro.